Música No silêncio de uma noite, deitada em meu leito desperta, ouvindo apenas o som do vento e admirando estrelas a brilharem no firmamento. Dirijo meu olhar para o outro lado da cama e vejo você com os braços estendidos, com olhar amoroso e boca entreaberta, como a desejar abraços. Dizer alguma coisa, beijar-me, aproximo-me lentamente, coração pulsando treslocado, mas sua imagem desvaneceu-se, envolta em nuvens leves e brancas, ficando aquele lado da cama novamente frio e vazio, comovida, ao mesmo tempo triste, percebi ser apenas uma miragem, um devaneio. Música 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 Música